Mas geralmente quando você é guerreiro e você é combatente, você vai e bota a tua cara pra apanhar e quer proteger os outros. Entendeu? A ideia dele é, meu, porra, já tenho eu pra me fuder, mais 30, mais 200, mas não é não, a molecada ama a polícia e tem que... A gente precisa da molecada top na polícia. Não, a polícia vai mudar. Vai mudar, vai mudar desse jeito, entendeu? Tá mudando, irmão. Ó, galera, não foi discordar do Gabriel, na verdade foi um outro ponto de vista, que era justamente, eu acho que a gente tem que incentivar... Assim, nossa, você tem capacidade de passar em medicina na USP e você quer ser policial, investigador? Sim. Ah, não sei o que lá, tem que ser investigador. Por quê? Porque fazendo o que ama, seguir a profissão que ama, vai estourar no norte em qualquer coisa. Vai arrebentar. Então, assim, a gente não tem que achar que a polícia é pra quem não arrumou emprego nenhum. Então, pô, eu prestei concurso pro Auditor Fiscal da Receita, não passei. Tentei ser juiz, não consegui. Tu sabe o que é assim, Gabriel? Tentei ser delegado, não consegui. Aí fala, ah, vou tentar ser soldado da polícia e tal. Esse cara, a polícia não precisa não, cara. Esse cara, a gente... Ele pode prestar outro concurso. É o concurseiro cabideiro. Esse cara procurando um emprego, né? Isso. Só que polícia... É vocação. É vocação, cara. É o único emprego que você sai de casa pra tomar tiro. Tu tem que ter vocação pra tomar tiro, Igor. Não acredito, senhor. Aí é uma vocação que eu não tenho. Com todo respeito, da Cunha, graças a Deus, o YouTube me deu a possibilidade de ter uma vida muito melhor. Uma capacidade financeira que eu não esperava ter em pouco tempo. Hoje eu consigo ter meu carro, consigo ter minha casa. Consigo hoje, eu sou vereador, tenho uma equipe. Mas, cara, a satisfação de prender um vagabundo, um cara que tá, meu irmão, fazendo mal. Você vê nos olhos a vítima, muito obrigado. Cara, não existe dinheiro, cara. Não é hipotresia aqui, cara. Não existe nada que recompensa. Você vê a vítima, cara, muito obrigado. E o cara preso. Isso daí é algo divino. É algo que só... Não tem palavras no português que defina, que eu possa me expressar aqui. Eu não consigo, não tenho capacidade de explicar pra vocês. De prender um vagabundo e ver a vítima ação e salva. Mas eu concordo que esse lance é vocação mesmo. Vocação. Porque não é todo mundo que entra, que tem essa cabeça, não. Eu conheço os caras que o bagulho dos caras é botar cone na rua. Porra. Duas cones. Cara, função administrativa, entendeu? Não é função policial, na essência. Pô, cara, o cara que pega dinheiro no trânsito. Meu irmão, o cara já tá todo ferrado. O cara tá trabalhando na Kombi, no ônibus, na van. O cara, pô, ei, fala aí, campeão, beleza? Pô, CNH, um ano atrasado. Pô, meu chefe, tô na correria aqui, cara. Já tô trabalhando, o cara vai e pega R$50,00 do cara do trânsito, meu irmão. Ou já levaram... Você sai pra fazer operação. Você sai pra fazer operação e falam que tem que combater o roubo de motos, por exemplo. E aí você sai, faz um bloqueio e leva pra delegacia um monte de moto com licenciamento atrasado. Eu tô combatendo o roubo de moto? Não, não. Pra mim não é nem função da polícia, é do Detran. Você entendeu? Deixa pro Detran essa função, que é escrota. Ah, o cara não pagou, porra. Ali o imposto não conseguiu fazer a licença dele do ano, vai recolher o veículo. E o veículo às vezes tá bom. E o cara precisa trabalhar, caralho. Pô, cara, você pega... É como guarda municipal, meu irmão, olha só. Guarda municipal. O cara tá com a moto ali de leilão entregando pizza. Tirou. Trabalhando. Meu irmão, olha só, guarda municipal, você que me segue. O cara vai fazer o quê? Vai roubar. Eu tenho muito admirador da guarda municipal. Peço, por favor, meu irmão, o lugar de vocês é prendendo vagabundo. O lugar da guarda municipal, né, caçando vendedor de picolé, vendedor de pipoca, a Dona Maria, fechar estabelecimento. Eu sei que o comando manda vocês fazerem isso, mas a gente tem que lutar junto, eu, o delegado da Cunha, todos os influenciadores, pra colocar a guarda municipal pra prender 157, 1515, 171, 121. E não ficar prendendo, meu irmão. Ambulante, o ambulante tem que ser protegido pela guarda municipal e não perseguido pela guarda municipal. 121 é o quê? Obsídio. Tá. Aproveitando o gancho aqui, complementando o que o Gabriel colocou de forma excelente, eu vou... Polícia municipal, a guarda municipal tem que virar polícia municipal. Isso daí. Por quê? Porque como ele falou, a grande maioria já tá na rua combatendo o crime. Em várias cidades, eles combatem sem as garantias da lei. Gabriel, por quê? Porque pra eles terem poder de polícia, você tem que fazer uma alteração constitucional. Como mudou agora, a polícia é penal. Mas ainda não é uma mudança na Constituição, é uma mudança só de nomezinho. É mudança pra enganar, entendeu? Não é uma... 413, 022. Estatuto da guarda. Então aí, você aumenta... É um papo de nerd, polícia. Não, calma. Não, cara, a grande questão é... Você aumenta o efetivo policial sem impacto orçamentário. É verdade. Sem impacto. Ó, na cidade de São Paulo eu tenho 5 mil policiais civis e 30 mil policiais militares, por exemplo. Eu tenho mais 10 mil homens na guarda que estão somente fazendo policiamento em cima do patrimônio público municipal. Eles só estão fazendo o quê? Estátua. Estátua, praça. Enquanto eles poderiam estar prendendo ladrão, furtadores, telonatário, traficante. O que mais tem aqui, né? O que mais tem? Mas ele não pode porque tem uma previsão constitucional que não dá essa competência para a polícia municipal. O artigo 144. O artigo 144 da CF. Entendeu? Aí, porra, mas assim... Estudou em vagabundo. Tá, tá, tá estudado. Tá fiado, hein, caralho. Tá voando, tá voando, tá voando, tá voando. Mas é isso, entendeu? Você consegue aumentar o efetivo de polícia sem gastar dinheiro, mas nem faz. Você, policial, que acha que vai perder poder... O problema também no Brasil é o agente achar que vai perder poder. Primeiro que o poder não é dele. Ótima, ótima, ótima. Já começa por aí. Ótima, ótima, ótima. Aí vem um policial militar brigar com o policial civil, o policial civil briga com o federal e o policial militar briga com o guarda municipal. Ninguém quer ceder. Mas, meu irmão, o guarda municipal armado, primeiro, a função dele não é ficar batendo em ambulante. A função dele é proteger a sociedade. Agora, imagina, a guarda municipal trabalhando para proteger a sociedade. Aí vem a família do policial. Domingo, final de semana, o cara tá de folga com a esposa, com os filhos, vai pra uma padaria. E tem um guarda municipal armado para defender a família dele, não é muito melhor? Um guarda municipal armado defendendo a família do policial da população? Então, eu sou a favor da guarda municipal armada com o poder de polícia e não da polícia com uma função totalmente diferente do que é hoje. Porque a guarda municipal do Rio de Janeiro hoje, não é porque os guardas municipais querem. Os guardas municipais não querem, mas a porcaria das ordens do SEOP, da prefeitura, é pra dar tapa na cara de ambulantes, é pra tomar mercadoria de ambulantes, é pra ficar perseguindo comerciante, é pra ficar dando multa de trânsito nos outros. Pelo amor de Deus, cara, não tem mais o que fazer, não. O guarda municipal deve caçar vagabundo, pô. Isso é bom para a família do policial, porque, cara, não tem como, não existirá policiais militares o tempo todo para todo mundo. Não existe isso no mundo. Então, o guarda municipal armado protegendo também os policiais que estão de folga, isso é bom pra todo mundo. Cara de mal, cara de mal. Hidromel. O Acriano mandou aqui, ó. Emenda, por que que, aí eu vou bater 30 vezes, por que que a polícia municipal não faz o que ele tá falando? Por quê? Porque Brasília não pensa em segurança, é uma alteraçãozinha de lei de nada. Pequena, uma PEC. É pequena, mas quando que isso vai vir pra pauta de Brasília, se a pauta de Brasília é só orçamento? Orçamento e divisão de cargo, você entendeu? Então assim, era alguém chegar lá e falar, gente, monta uma comissão, vamos reformar a polícia municipal, porque a gente aumenta o efetivo da polícia no Brasil inteiro. O Brasil é feito de municípios, todos têm a sua guarda, a sua polícia. Entendeu? E aí vem aquela questão da legislação. O que mexe é uma lei federal, mas quem fica sem guarda é o prefeito, que é a lei municipal. Então, é isso. Enquanto Brasília não se coçar pra viabilizar os estados e os municípios a fazerem segurança bem feito, estiver junto, coordenando, vai ser, se salve, quem puder.